Bom dia ou boa noite! Não importa o período do dia que você está guardando este vídeo, mas o que importa é que hoje nós vamos falar das duas palavras, escusa ou excuse e as suas três aplicações. Primeiro, me desculpe. Sabe quando você está naquele trem, naquele metrô, num lugar muito cheio que você esbarra em alguém? O que você tem que falar se acontecer isso? Excuse ou excusa. É isso. Então, primeiro uso, desculpe. Segundo uso, quando você vai em uma cafeteria, em um restaurante e você precisa chamar o garçom, aí você fala excuse. Não vá falar per favore. Isso a gente usa por favor no Brasil, não na Itália, ok? Então, para chamar em um bar, em um café, em um restaurante é sempre excuse. E último, com licença. Você, por acaso, quer pedir informação alguém, você está caminhando, você chega para a pessoa e pede excuse. Tchau na tratoria, qui vitino. Então, são esses os modos. Mas você agora está me perguntando, mas você falou que tem excusa e excuse. Qual a diferença? Excusa? De repente, para quem você conhece, você está conversando com seu amigo, né? E quer perguntar para ele se tem uma cafeteria com a vitino. Então, você fala Daniele, excuse. Tchau na cafeteria com a vitino. Mas, se for para um estranho, de repente, caminhando na rua, você não vai usar excusa. Você vai usar excuse. Tchau na cafeteria com a vitino. E atenção, no bar e no restaurante, você vai estar conversando com pessoas que você não conhece. Então, é bom sempre utilizar excuse. É tudo por hoje. Obrigado. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.